Mude, tente mudar, cabeça pra cima É isso aí, tá no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima que você assiste pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Já baixou o nosso aplicativo? Com o aplicativo você além de assistir a nossa programação você pode também ter notícia de boa qualidade o tempo todo pra gente a internet é uma benção porque ela leva Boas Novas até você em lugares onde a gente não tem o nosso sinal de televisão e por isso a gente pode estar pertinho de você em todo o Brasil e em qualquer lugar do mundo isso é uma alegria porque assim nós podemos compartilhar o tempo todo dos temas que informam, que orientam e que edificam a sua vida muitíssimo obrigada pelo seu retorno, pela sua interação contínua isso faz com que cada vez mais nós nos sentimos, nos sintamos confiantes de poder aqui estar debatendo com você, sabendo que estamos atendendo a sua expectativa e levando pra você reflexões que fazem diferença no seu dia a dia é muito bom abençoar a sua vida, abençoar você, abençoar a sua família queremos também registrar o nosso agradecimento diário a você querido semeador de Boas Novas, você que também faz diferença agora pra cá faz diferença pra Boas Novas, porque você ora pela Boas Novas e se não bastasse orar pela Boas Novas, você contribui financeiramente pra que nós possamos cumprir os nossos desafios de manter uma programação diferenciada, com cunho cristão uma programação que faz bem a toda a família 24 horas por dia, 7 dias por semana é um desafio que você faz parte dele e por conta de sua contribuição nós conseguimos cumpri-lo e atendê-lo que Deus abençoe você, que ele possa atender os desejos do seu coração que ele mantenha a sua boa mão sobre a tua vida sobre a vida da tua família te trazendo graça, misericórdia, alegria e vitória em todos os dias Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você com um tema sobre um tema que ele é bem importante e que todos nós estamos ligados nele de diversas formas porque o nosso corpo, ele diariamente precisa receber uma quantidade significativa de nutrientes pra que possa garantir o perfeito funcionamento do nosso organismo e isso é personalíssimo cada indivíduo tem a sua quantidade específica é diferente pra cada um o ideal da vida é que esses nutrientes eles possam vir pela alimentação normal mas nem sempre isso é possível muitas vezes nós precisamos buscar retorno mas como, quando, onde buscar esse retorno é isso que a gente... esse retorno não, né? onde a gente pode buscar esse reforço é isso que a gente vai debater e entender melhor no Cabeça pra Cima de hoje nós vamos falar sobre complemento alimentar nós começamos com o nosso informativo e já já apresento pra vocês o nosso time de debatedores que vai tirar todas as nossas dúvidas é comum esportistas e frequentadores de academias fazerem uso de suplementos alimentares com o intuito de obter um resultado mais rápido e melhorar a sua performance essas substâncias geralmente prometem aumentar o regimento desenvolver a massa muscular retardar a fadiga entre outros benefícios mas será que o uso de suplementos é realmente benéfico? os suplementos alimentares são amplamente divulgados e vendidos na internet, televisão e academias por todo o país os suplementos constituem-se em preparações de reposição de uma série de vitaminas e minerais para os praticantes do fisiculturismo estes suplementos possuem menos gordura o consumo de alguns suplementos alimentares pode causar graves danos à saúde das pessoas é o que alerta a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa de acordo com um alerta da agência alguns desses suplementos contém ingredientes que não são seguros para o consumo com alimentos ou contém substâncias com propriedades terapêuticas que não podem ser consumidas sem acompanhamento médico pois é né se eu vi o nosso informativo ali há um destaque aí para o pessoal que vai para as academias que faz exercícios essa questão toda mas não é só essa galera que anda tomando suplemento não e o nosso programa de hoje na verdade quer conversar não só sobre esse tipo de suplemento mas a gente vai ser mais amplo tratando aí da suplementação alimentar que é necessária para todos os indivíduos né porque nem sempre o alimento ele por si só é capaz de atender todas as demandas e a gente vai entender por que e como é o momento certo da gente buscar reforço para garantir um funcionamento pleno do organismo garantindo uma vida saudável suplemento alimentar é o nosso tema e para conversar sobre ele eu recebo aqui no estúdio José Liporácio Teixeira ele que é farmacêutico e também mestre em saúde da criança e do adolescente e também ele é técnico no desenvolvimento tecnológico de farmanguinhos a chamada Fiocruz muitíssimo obrigada por voltar aqui no Cabeça Pra Cima com a gente agradeço mais uma vez o convite isso aí né tirar dúvidas falar aí sobre essa questão de suplementação alimentar tá bom também conosco Gilberto Kosserginski ele que é médico com prática orto-molecular e é também palestrante brigadíssima por estar aqui de novo com a gente eu que agradeço a oportunidade de estar novamente com vocês muito bom falar aqui sobre suplementos isso aí e assim a medicina orto-molecular ela trabalha muito com isso não é Gilberto? a gente trabalha diretamente com suplementação isso aí vai ser bem interessante o programa hoje bacana bacana e também conosco completando o nosso time a Liliane Rocha a Liliane é nutricionista e ela também especialista em nutrição funcional e ela é personal diet portanto aí toda pronta para ajudar a gente a entender quando usar quando recorrer a uma suplementação alimentar adequada muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente obrigada obrigada por estar aqui nova gente isso aí então né quando a gente fala em suplemento aliás quando a gente falou aqui no tema você Gilberto já disse assim suplemento não sei verdade é inadequado a gente falar suplemento isso remete de uma forma errada a essa necessidade do organismo diário não a ideia da palavra suplemento ela é até correta mas o uso que estamos fazendo no nosso dia a dia talvez esteja um pouco equivocado né a gente está usando o suplemento muitas vezes como um complemento da alimentação e não como seu real objetivo isso que traz essa certa confusão e por isso a estranheza da expressão não é verdade quando a gente e tem mais eu acho até que quando a gente fala de suplemento muitas vezes as pessoas ligam logo a questão de bomba né tem essa expressão aí de bomba que é pra aumentar músculo aumentar massa muscular mexer no corpo ou modelar o corpo mas bomba e suplemento é diferente né doutora sim sim a bomba né que as pessoas falam está relacionada ao anabolizante né o anabolizante ele é feito a base de hormônios o suplemento não o suplemento é feito a base de nutrientes como proteína carboidrato vitaminas minerais e até gordura né que é o ômega 3 que é uma gordura excelente né pro nosso organismo então o suplemento é feito a base de nutrientes já o anabolizante é o uso de hormônios o nosso organismo ele é capaz de se manter saudável e responder as necessidades diárias de nutrientes que ele precisa só com alimentação isso é possível é dependendo do quadro clínico da pessoa se a pessoa tiver algumas doenças de base como por exemplo a AIDS câncer provavelmente vai ter uma dificuldade de absorção mas na vida normal também o que acaba acontecendo hoje a gente está muito preocupado com viver o momento ter uma aparência para a sociedade e não para a gente eu acho que a gente tinha que começar a pensar em uma saúde pública mundial de rever a alimentação ver hábitos saudáveis voltar um estilo de vida e até mesmo porque grande parte da sociedade ela não tem acesso também a esses produtos a gente deveria ter sim uma alimentação saudável acesso a todos os profissionais que pudessem estar encaminhando e pudessem fazer um acompanhamento adequado só que hoje a gente tem muitas pessoas instrutores em academias amigos familiares indicando esses produtos sem estar preparado e colocando em risco a vida de muita gente muitas das vezes essas pessoas que utilizam o suplemento elas acham que aquilo vai ter um resultado rápido e um benefício para a saúde e muitas das vezes isso não acontece é bem o contrário acaba acontecendo ela adoecer problemas hepáticos renais sobrecarga de rim fígado então isso deve ser bem orientado o uso de suplementos portanto ele precisa ele pode ser utilizado mas precisa ter orientação médica mas só em caso de doença só por exemplo ele citou aqui a questão do câncer da AIDS etc mas são esses os casos só em que se tem uma orientação de utilização de suplementos o ideal é que qualquer suplemento que fosse ingerido pela pessoa interessada ela procurasse um profissional da área de saúde que entendesse do assunto um nutricionista ou um médico que pudesse orientar de forma individual o uso do suplemento a gente chama isso de individualidade biológica cada ser humano responde de forma diferente logo às vezes ele não vai precisar desse suplemento às vezes o ajuste alimentar dele faz com que ele tenha um ganho e não é incomum o que a gente acha na nossa prática diária pessoas que buscam suplemento e a gente dá alternativa nutricional e se interessa mais e tem um melhor resultado do que o próprio suplemento não que a gente não use o suplemento a gente usa mas de forma racional quando o bebê nasce normalmente também aquele período da amamentação daqui a pouco entra na papinha etc mas já ali o médico ele começa a passar para a criança uma vitamina isso uma vitamina aquilo sempre já tem mesmo lá o bebezinho eu fico pensando assim olhando diferentes fases da vida sendo mãe essa coisa toda tem aquela fase da vida onde isso acontece depois a gente até vive um período onde vai tomar remédio por conta de doença e depois vem um pouco a fase adulta onde a gente já começa a ter uma orientação médica para a reposição de nutrientes no organismo para prevenir doenças para garantir um envelhecimento mais saudável lá da infância que é por onde eu comecei isso é suplemento ou não é suplemento o que a gente chama de suplemento então o suplemento vem para complementar a alimentação certo se o indivíduo que é praticatividade física tem uma alimentação saudável mesmo assim não consegue atingir o recomendado para cada faixa etária para cada situação da vida da pessoa se ele não consegue atingir através da alimentação então nós fazemos o uso do suplemento para que ele consiga atingir o recomendado para ele tanto para bebê quanto para adulto quanto para idosos gestantes precisam na maioria das vezes da suplementação então o suplemento veio para complementar a quantidade de nutrientes que ele não está conseguindo atingir diariamente na infância na primeira infância quando a criança nasce é costume os pediatras associarem algumas vitaminas para poder essa criança evitar certas complicações das carências de vitamina isso poderia ser evitado se a alimentação materna fosse muito boa e o leite materno suplisse na sua totalidade as necessidades vitamínicas da criança hoje a gente até discutiu isso em outros programas a qualidade da alimentação está ruim então se ver necessário suplementar em países que você tem uma excelência alimentar dificilmente você vai ter essa suplementação nutricional tanto na criança quanto no adulto e quanto no idoso perfeito a utilização regular de suplementos elas podem provocar ou prevenir doenças podem provocar doenças sim qualquer produto que você não tem uma quantidade ideal no organismo uma quantidade menor ou maior pode provocar uma alteração por isso é importante sempre estar com esse especialista esse especialista tem que ser uma coisa regular não basta você ir hoje e não acompanhar depois tem que fazer alguns procedimentos de exame para estar dosando para ver se está corrigindo e só voltando na pergunta anterior é assim que hoje mesmo eu estava prestando atenção em algumas propagandas assim vamos pegar a linha de leite em pó daqui a pouco a gente vai ter leite em pó para cada período até diários depois de semanais anuais como já está então muita coisa também de uma propaganda para o consumo para alterar o preço e a gente tem que rever realmente o que é importante para a sociedade como um todo perfeito a gente já precisa fazer o nosso primeiro intervalo vou dar uma paradinha eu queria voltar antes da gente entrar no mérito dos suplementos de que tipo de suplemento quando por exemplo recorrer a eles como e quais são os suplementos mais indicados a gente falar um pouquinho e talvez aqui com a nossa nutricionista e com o nosso ortomolecular como seria possível a gente que tipo de alimentação seria possível ou seria adequada indicada para que o nosso organismo estivesse tendo todos esses nutrientes que são necessários né qual é a alimentação que a gente vai precisar ter balancear aí para poder garantir que eu não preciso tomar suplemento nenhum só alimentação basta né uma primeira dica para depois a gente dizer aí quando isso falha onde é que eu vou buscar tá bom intervalo voltamos já já hoje a gente está conversando com você sobre suplementos alimentares na verdade sobre a suplementação alimentar né a necessidade que às vezes a gente tem de buscar reforço para garantir que o nosso organismo ele tenha todos os nutrientes necessários para um funcionamento bacana para um funcionamento pleno gerando saúde né gerando aí vigor né de enfrentar a vida alegria porque muitas vezes é isso a gente está tristão lá pode ser falta de nutrientes né sem força não tem como não consegue nem fazer exercício isso pode ser mesmo falta de nutrientes pode sim pode é depende muito do seu estilo de vida né eu já falei isso outras vezes mas a falta de vários nutrientes podem acarrentar fraqueza muscular anemia e até perturbação mental né a nível cerebral então assim tem muita tem muita muita reação que você pode desenvolver na falta de um nutriente específico ou de vários então por isso a alimentação ela deve ser não sei se você conhece a pirâmide alimentar ela é um é um bom indicativo pra quem pra orientação né da alimentação do indivíduo então ela se baseia em cereais em alimentos fontes de vitaminas e minerais legumes verduras né então gorduras qual é a gordura do bem qual é a gordura do mal então isso tudo através da reeducação alimentar é possível obter uma como é que eu vou te dizer uma rotina né mais saudável e os nutrientes ali né diariamente isso aí eu queria só aproveitar o gancho aí a gente não deveria estar falando de uma educação saudável nas escolas uma alimentação saudável nas escolas com certeza desde o da creche da alimentação da mãe a merenda escolar né a merenda escolar em casa qual é a cultura alimentar em casa se sai de uma cultura alimentar não tão saudável em casa ele não vai conseguir em outros lugares absorver ele come fora muito bem mas em casa está comendo mal então tudo começa em casa né o berço da educação é em casa se a gente não passa esses valores para os nossos filhos você pode ter o melhor modelo político do mundo de educação alimentar que dificilmente vai conseguir vencer a barreira dentro de casa perfeito você falou na pirâmide alimentar né recentemente houve alguma alteração nessa pirâmide alimentar ela se mantém igual aí ou teve alguma alteração na proposta dessa pirâmide alimentar sim ela já sofreu várias alterações né e agora também incluindo a atividade física né juntamente com a pirâmide né antes só se falava da pirâmide então tem a pirâmide mais a atividade física então ela sofre alterações sim e a última atualização foi conciliando a atividade física perfeito nessa linha antes de eu perguntar aqui sobre especificamente sobre esses medicamentos hoje em dia a gente fala né alimentação todo mundo fala muito na questão da dos alimentos orgânicos por exemplo eles sendo mais saudáveis mas a gente sabe que é um produto mais caro ainda não tão acessível à população brasileira e o que está aí né os produtos a base da alimentação um pouco contaminada um pouco é né bastante contaminada bastante contaminada né é com agrotóxicos e agrotóxicos e etc os complementos os medicamentos eles são livres dessa contaminação se tem aí um controle maior dessa questão todos os produtos para a saúde têm que ser monitorados ou pela agência nacional de vigilância sanitária ou pelo ministério da agricultura todos eles deveriam ter registro e ser acompanhado mas a gente sabe que no dia a dia dos produtos mesmo esses registrados a gente tem muita falha ainda muita falta de fiscalização dos produtos registrados fora que a gente pode comprar pela internet até em comércio mesmo clandestino existe ainda uma entrada muito grande desses produtos e a gente às vezes que faz palestra em escolas a gente fica impressionado com o acesso hoje até para jovens crianças eles já tem uma visão de que tem que tomar esses produtos para poder ter um crescimento rápido uma mudança de corpo rápido para a sociedade o ideal é que tudo viesse do mundo sem pesticidas sem transgênicos que já sabidamente faz mal à saúde muitos desses suplementos eles vêm de alimentos oriundos o suplemento ele vem de alimento e vem oriundo de pesticidas ou transgenia ou hormônios um suplemento que com certeza a gente vai conversar aqui que é a proteína do soro do leite vulgarmente conhecida como whey esse leite veio de onde? esse leite veio de com certeza de uma vaca e essa vaca ela foi tratada com hormônio com antibióticos dentro do processo farmacêutico de tratamento dessa proteína do soro do leite o que colocaram de aditivos qual foi o refino disso isso tudo tem uma consequência indireta sim a saúde do indivíduo pois é e aí a garantia de procurar um profissional a gente pode ter a garantia de que ao procurar um profissional assim a pergunta mas vou fazer quando a gente procura um profissional para orientar sobre que suplementos tomar isso é garantia de que a gente pode fugir dessas desses medicamentos contaminados ou também os profissionais vão estar muito envolvidos com o laboratório com o produtor que chega lá a gente às vezes vai no consultório médico e vê um monte de gente ali distribuindo amostra grátis trazendo propaganda como é que funciona um pouco isso? eu acredito que sim porque esse profissional no mínimo que é mais seguro porque ele no mínimo o que ele fizer de errado ele vai responder tanto junto aos conselhos junto ao Instituto de Defesa do Consumidor muito mais do que hoje a gente nós estamos vendo sendo indicações de produto por leigo pessoas que não estão preparadas que não tem nem a possibilidade às vezes uma dúvida pedir um exame então assim com certeza a gente teria uma qualidade muito maior sempre tem um risco mas eu também acredito nisso também acredito nisso acho que a gente precisa ter confiança no profissional que a gente busca e aí a partir daí a gente vai ter confiança também naquilo que ele está indicando gente vamos falar dos suplementos quando a gente já falou um pouquinho na carência das vitaminas dos minerais etc buscar mas quais são normalmente os suplementos mais recomendados mais utilizados no mercado mas antes de você responder isso Biotônico Fontoura e Sustagem são suplementos? eu acho que o Biotônico está registrado como um medicamento né e o é o Sustagem como um alimento a Sustagem é considerado um alimento na verdade até um suplemento que algumas pessoas usam e o Biotônico Fontoura ele apesar de ser registrado como medicamento ele é um suplemento alimentar ele vai lhe repor ferro e uma série de vitaminas que você talvez esteja precisando ou não ou meramente com algum objetivo final no caso do Biotônico Fontoura a grande promessa dele é abrir o apetite isso gerar um efeito de ingesta maior de alimentos e com isso o bem estar perfeito ele vai permitir que a pessoa se alimente melhor às vezes no momento estimular que ela possa se alimentar melhor e a Sustagem também é vista como um suplemento em função da composição essa característica ela tem não só a proteína do soro do leite mas também tem caseinato que também é uma outra proteína do leite que tem um efeito plástico no intuito de ajudar o indivíduo a produzir proteína no seu próprio organismo quais são os suplementos mais utilizados no mercado e necessários mesmo das pessoas usadas depende muito do objetivo os suplementos que hoje mais se falam é para ganho de massa muscular para os frequentadores de academia é um suplemento muito falado é o whey protein é o mais utilizado de forma indevida por essas pessoas que não procuram orientação e tem pessoas que procuram então assim é um excelente produto porém se não houver a orientação ele pode causar danos à saúde então tem uma pessoa que pratica atividade física quer um resultado ele tem uma proteína de alto valor biológico que você tem também na sua alimentação mas a absorção dele é muito mais rápida então é imprescindível que seja feito um cálculo dessa proteína para o indivíduo que é feita de acordo com o peso do indivíduo então se eu dou a mais do que ele precisa ele pode ter uma sobrecarga renal então o whey protein ele é muito bem utilizado para ganho de massa muscular sim porque ele faz a síntese proteica do músculo e os atletas também utilizam porque eles tem um gasto muito grande muito acima do que uma pessoa que pratica atividade física normal então ele é bem utilizado para atletas e alguns frequentadores orientados em academias de uma forma geral a gente pode dividir esses suplementos em grandes classes aqueles que fazem anabolismo o que seria o anabolismo seria a construção de alguma coisa dentro do seu corpo ou aqueles que são anticatabólicos o que é catabolismo catabolismo é a destruição de alguma coisa no seu corpo então é diferente você ter ideia do que é um suplemento anabólico ou seja que constrói e um daquele que evita a destruição o whey a gente pode considerar ele não como anabólico mas como anticatabólico e às vezes um carboidrato complexo ele entra como anabólico é saber como e quando usar existem tempos corretos do uso do suplemento indicações corretas e contra indicações também por isso é importante procurar um profissional que entenda de suplementação e que possa suprir as necessidades do interessado do paciente no caso eu estava lendo que tem em tipos de aí eu não sei se suplementos ou se são os anabolizantes que se eles tomados inadequadamente a pessoa pode por exemplo crescer mão crescer pé crescer queixo crescer a testa de uma maneira disforme até deformar mesmo a pessoa se ele não for orientado de uma maneira inadequada é isso mesmo? São os anabolizantes são os hormônios principalmente essa característica que você colocou se dá o hormônio de crescimento ou o GH os anabolizantes outros como os de características de força de ganho de força e de massa muscular como o testosterona e seus derivados dão a virilização ou seja a pessoa fica com o aspecto mais masculino não é incomum você ver atletas de fisiculturismo principalmente mulheres com características masculinas ou queixo quadrado ou mãos longas testes maiores por um uso abusivo dessas drogas que não é não tem nada a ver com suplementação nutricional é um método que eles usam para poder ter ganho de força e músculo perfeito e nessa linha da suplementação da prevenção da prevenção de doenças é possível a gente chamar isso também é chamado de suplementação por exemplo que se usa na medicina orto-molecular que normalmente é isso você vai olhando como é que está essa foto da pessoa em termos dos nutrientes e você vai buscar complementar isso é também chamado suplemento ou é medicamento deixa eu perguntar aqui para o meu amigo José Liporace qual é a diferença de suplemento e medicamento já que biotônico fontura pode ser suplemento pode ser medicamento não é que a gente tem assim a gente vai ter por exemplo os nutracêutras que são produtos alimentares mas com atividades farmacêuticas então vai depender de como hoje a grande diferença é como você resiste a esse produto se você resiste a um produto como um medicamento você vai dizer para que você está usando qual é a indicação que ele tem então hoje a gente tem alguns alimentos que a gente chama de alimentos funcionais que realmente eles têm uma complementação uma suplementação de algum produto para o organismo então a gente tem algumas categorias exatamente para isso então na origem da produção vai se dizer se aquilo é medicamento ou se ele é um suplemento se ele tem na linha mesmo dos medicamentos a gente tem medicamentos as vitaminas tudo isso que eles usam no dia a dia como suplemento que é um dos produtos ainda mais vendidos no mundo apesar que assim são produtos às vezes com dosagem muito além do que o organismo precisa de diariamente e que vai usar alguns transtornos com o tempo através do seu acúmulo de novo já preciso dar a minha paradinha básica eu vou para o intervalo e a gente volta para falar ainda nessa linha dos suplementos mais utilizados vantagens e desvantagens sempre é bacana a gente poder falar do que eles fazem de bem mas salientar e lembrar que pode ter risco lembrar que mesmo para suplemento alimentar me parece que vale aquela máxima que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose então vamos entender esse negócio mas vamos para o intervalo e aí você tem tomado muito suplemento tem aí a sua listinha normalmente você consulta um especialista ou você vai assim naquela coisa das propagandas que aparecem dizendo assim olha três dias pode tomar isso aqui que em três dias você emagrece vai perder 20 quilos promessas de milagres que a gente vê o tempo todo com suplementação alimentar com determinados produtos que são colocados hoje em dia a gente sempre vê uma recomendação de suplemento exercício físico necessariamente quem toma suplemento qualquer tipo faz alguma suplementação alimentar ou alguma suplementação de medicamentos deve fazer exercício como é que funciona esse negócio exercício físico deveria ser feito independente do suplemento o exercício físico é uma necessidade do corpo humano e tem que ser orientado também pelo profissional não adianta achar que você serve para correr sai correndo se lesiona e acaba não fazendo o efeito necessário ou as pessoas que do dia para a noite querem correr uma maratona então exercício físico é necessário a suplementação ela pode ter como objetivo o ganho da performance é isso a gente fala recurso ergogênico ergogenia no caso é melhora da performance ou você pode ter suplementação conforme a gente falou no bloco anterior com o intuito de ajudar prevenir ou até mesmo tratar determinadas doenças apesar de não ser considerado medicamento você consegue com alguns tipos de suplementos tratar alguns tipos de doenças até queria aproveitar o gancho não sei se vocês escutaram mas tem uma corrente hoje querendo abolir a necessidade de um atestado médico para iniciar o exercício um verdadeiro crime contra o próprio indivíduo existe um questionário criado nos Estados Unidos chamado Parquil que a pessoa se diz responsável por si só e coloca suas deficiências no papel em relação a atividade física no meu ver é um crime contra a saúde pública porque muitas das vezes as pessoas desconhecem qualquer doença que possam ser limitantes a determinada prática de atividade física não todas mas aquela prática não orientada e a gente tem visto nessa questão da pressão arterial que ela é tão silenciosa muitas vezes e um exercício fora do padrão pode de repente trazer uma sequela se você ainda não sabe que tem ou se você não está sentindo nada isso pode acontecer? pode, pode acontecer se o indivíduo não sabe ele acha que está bem mas através de um exame de um check-up com um profissional com um médico ele acaba descobrindo alguma patogenia uma patologia mas e se ele nem sabe assim ele não está sentindo nada acha que tem pressão alta ou até sabe que tem mas não está sentindo nada vai fazer um exercício onde isso requer um esforço muito grande isso pode ser prejudicial pode ter risco até de vida ou não? sim, com certeza qualquer coisa que o indivíduo ou subestime ou desconheça e está lá latente você pode trazer um problema grave a saúde culminando até com a morte perfeito e o desculpe só complementando o protocolo que a gente tem hoje é o seguinte quando uma pessoa até tem uma pressão a gente começa a verificar a medicação não é a primeira indicação a primeira indicação é exatamente corto sal exercícios tudo isso uma vida mais saudável a medicalização é uma coisa já da época e que precisa ser modificado perfeito existe suplemento alimentar que de fato emagrece suplemento alimentar que evita ou retarda o envelhecimento? não isso tudo são somas de fatores o suplemento é uma das das armas utilizadas enquanto a gente não bater entender que a mudança fundamental para qualquer coisa é o estilo de vida você pode tomar qualquer suplemento com mil promessas que ele não vai te trazer benefício nenhum a pessoa tem que entender que a mudança sai de dentro para fora não de um produto para dentro esse é o principal problema que a gente enfrenta nos nossos consultórios hoje em dia as pessoas querem milagres sem contudo fazer o próprio milagre eu recebo muito paciente no consultório dizendo olha eu quero um ganho de massa e qual suplemento eu tenho que tomar tudo bem então me dá o seu treino deixa eu ver a sua série o que você não vou começar segunda-feira o que eu tenho que tomar então assim nada ele tem que começar a primeira coisa fazer o questionário da 24 horas de alimentação como é que ele está para a gente orientar uma mudança aqui outra ali e começar a atividade física em si agora ele acha que o suplemento é primeiro depois é a atividade é a bala mágica não é bem assim uma pessoa que ela tome suplementos faça uma suplementação alimentar tome suplementos às vezes desde jovem se ela parar de tomar tem tendência a engordar se ela parar de tomar o suplemento parar de fazer exercício de repente ela pode engordar ou se ela mais numa fase mais adulta da vida parar tem uma tendência aí de voltamos ao princípio tudo é estilo de vida primeiro saber qual motivo ela suplementou na adolescência ela era uma atleta de ponta precisou realmente suplementar ou foi por motivo estético que ela por conta própria suplementou parou parou por que motivo o que que levou a parar continua fazendo ou não atividade física o que que está envolvendo ao redor tem outras doenças que possam levar a obesidade a obesidade é complexo é a ponta do iceberg se formos falar de obesidade você tem que ver que tem doenças subjacentes tem estilo de vida tem alimentação tem sono tem estresse então é complicado falar que parou de suplementar vai engordar o que mais está por trás disso aí ou seja o suplemento ele é de fato um complemento é ele é uma ferramenta ele é uma ferramenta ele é uma das um dos itens utilizados num processo geral de qualidade de vida de melhoria de cura dessa questão para a gente montar uma máquina a gente precisa de ferramentas várias o suplemento é uma delas então a gente precisa de várias outras shake é um suplemento dá para substituir uma refeição por um shake por exemplo isso é saudável eu acho que uma refeição não deve ser substituída em hipótese alguma a não ser que seja por uma necessidade particular mas se você tem condição de se alimentar com vegetais e cereais o arroz com feijão os alimentos mais saudáveis então não substitui um shake não vem para substituir se você tem condição de fazer acho que tudo começa pelo alimento o alimento tem o poder também de te ajudar a emagrecer de te ajudar a ganhar massa muscular não é só o suplemento existem vários alimentos que são termogênicos existe o termogênico lá na loja de suplemento mas existe o alimento termogênico como o gengibre a pimenta então isso tudo pode ser ajustado o suplemento é como ele disse é uma ferramenta mas para uso diário só mesmo com a orientação mesmo do profissional porque deve começar do alimento as pessoas estão começando com o suplemento estão fazendo alimentação com o suplemento estão suplementando com a alimentação invertendo 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 a ordem então a gente tem que fazer um ajuste na alimentação para que o suplemento venha somar para o indivíduo para o resultado e mesmo sendo suplemento é o que já foi colocado precisa ver a indicação a orientação do profissional como tomar se aquele componente daquele suplemento pode estar interagindo com algum outro medicamento que a pessoa possa estar tomando e achando que simplesmente por ser suplemento não faz mal pode ser a vontade vamos fazer substituir até mesmo no período do dia depois do exercício os horários você tem que e alguns suplementos eles eles vendem mais fácil prometendo coisas então existe um outro suplemento também usado em academia que é o o o tríbulus o tríbulus terrestre uma planta é um fitoterápico que tem objetivo específico e eles prometem que vai ajudar na produção da sua própria testosterona endógena tanto no homem quanto na mulher que isso facilitaria o ganho de massa muscular mas infelizmente nem todo mundo se beneficia por ele então ele na verdade vai ser um desperdício financeiro para a pessoa e ela não vai ter o benefício pode não trazer malefícios mas o fato de não trazer benefícios também é uma coisa preocupante em termos de saúde financeira para o indivíduo perfeito gente a cibutramina por exemplo é o que tem assim a gente tem falado falando aqui da questão de até suplementos positivos mas se a gente pudesse dizer assim quais são os piores venenos que estão aí no mercado a cibutramina é um medicamento perigosíssimo então se você não for usado com indicação de um profissional olha as complicações desde alterações de humor que parece a princípio que não é muito grande alteração no apetite tudo isso é algo muito preocupante a cibutramina é um medicamento é um medicamento que deve ser usado só através de prescrição médica a cibutramina ela na verdade é uma ferramenta também utilizada mas tem que pesar custo-benefício o que ela vai trazer de benefício para aquela pessoa em torno de custos hipertensos cardiopatas não podem tomar pessoas com tendências a psicose ou doenças psiquiátricas tem que passar batido da cibutramina ela ajuda ajuda a perda de peso inicial é interessante é interessante mas ela não é um suplemento é uma medicação extremamente controlada e deve ser tratada como tal poucas pessoas merecem tomar a cibutramina não é todo mundo que pode a cibutramina ela pode causar fã de palavra mas dependência não impedir a fertilização como é impedir você poder gerar uma criança como é que a gente gente me fugiu a palavra é ficar não fertilidade ficar perder a fertilidade perder a fertilidade não assim não tem estudos específicos sobre isso mas é é uma droga que tem ação no sistema nervoso central e passa pela barreira placentária da mãe então assim pode ter influência direto na formação do sistema nervoso central dessa criança então evitar sempre procura a assistência médica ou assistência farmacêutica no que se trata de medicação principalmente essas com maiores riscos para a saúde e o indireto é que a cibutramina a pessoa está usando para emagrecer então ela vai começar a cortar vários produtos e se nesse período ainda de repente pensar numa gravidez pode ser complicado pode ser complicado para ela para o bebê e assim a cibutramina tem uma característica muito própria que é como o antidepressivo também que é usado para emagrecer que é a fluxetina ela tira a libido da pessoa ela deixa a pessoa mais motivada mas a libido dá uma diminuída ela não fica tão interessada em ter relações sexuais com outras pessoas valendo para homem e para mulher valendo para homem e para mulher perfeito queridos eu já vou para mais um intervalo né Roda acho que é a nossa última paradinha agora mas a gente ainda volta para os nossos comentários finais tá bom? vamos lá pois é né hoje aqui a gente falando sobre essa questão dos suplementos alimentares um negócio que está super em moda e que como vocês já disseram aqui a turma está invertendo as bolas né está priorizando na questão da nutrição do organismo os suplementos e complementando essa história não é doutora? é com alimento não pode né o negócio está errado nesse sentido mas aqui né a gente tem falado da necessidade de uma alimentação da necessidade de buscar um profissional quais são os grandes benefícios dos suplementos alimentares? então como a gente já falou um pouquinho o suplemento ele vem para complementar o que a gente não consegue obter pela alimentação em situações diversas até no tratamento de doenças atletas e até pessoas que levam uma vida saudável mas que através da alimentação não conseguem atingir o recomendado de nutriente diariamente então nesse caso é interessante né começar com a suplementação a gente falou dos recursos ergogênicos do aumento de performance mas existem os suplementos para tratamento de doenças que não são considerados medicamentos por detalhes técnicos isso o doutor José pode explicar melhor para a gente aqui mas eles tem função de tratamento de algumas doenças entendeu e são pouco utilizados como recurso um caso clássico é o do ômega 3 que é considerado suplemento no país em alguns países é considerado medicamento registrado no seu devido órgão como medicamento para tratamento específico de uma determinada doença que no caso é o excesso de triglicerídeos no sangue perfeito e é exatamente isso a gente tem todos esses produtos que graças a Deus a gente tem para usar mas tem que saber usar usá-lo de uma maneira racional usar quando existe essa indicação e não usar como as pessoas estão colocando que não existe nenhum tipo de risco não existe risco não existe mágica e mesmo suplemento não dá para a gente comprar pela revista pela propaganda da internet ou porque fez bem para o amigo para fulano que usou é preciso olhar individualmente a fórmula é para cada um é sob medida mesmo falando também da confiança do produto eu estava até comentando com o doutor Gilberto sobre o ômega 3 o interessante é você trabalhar com ele com um selo que é o IFOIS porque ele é livre de mercúrio de contaminação então não é qualquer marca que trabalha com esse selo então você tem que saber posso usar o ômega 3 é bom para a saúde é mas é um produto confiável ele tem esse selo então isso é só um exemplo usando o ômega 3 mas existem vários outros componentes perfeito queridos e para encerrar eu ainda tenho uma pergunta aqui de telespectador que é o seguinte que ovo de pato ele é um bom suplemento alimentar ele é um alimento ovo de pata pato não põe ovo é um alimento e o ovo da pata é nutricionalmente mais interessante do que o ovo de galinha a gente até brinca que as pessoas comem mais ovo de galinha por um único detalhe a galinha avisa que depois o ovo a pata não ela cacareja tem o ovo e sai avisando para todo mundo para todo mundo a pata fica quietinha mas nutricionalmente ele tem maior valor nutritivo do que o ovo de galinha perfeito e olha só esse exemplo aí da questão de por que se come mais ovo de galinha do que ovo de pata deve ser você deve levar em conta para a história da propaganda que é feita aí dos suplementos o pessoal fica cacarejando o tempo todo e todo mundo embarca nessa história mas aqueles suplementos que estão quietinhos lá que são indicados pelos médicos esse é que a gente deve tomar e deve correr atrás deles a pata fica lá quietinha e tem muito mais nutrientes do que o ovo dela tem mais nutrientes do que o ovo da galinha isso aí queridos muitíssimo obrigada pela presença participação e colaboração de vocês aqui hoje obrigado obrigada obrigada a vocês obrigada a você que também está em casa participou conosco nosso recado está dado agora é com você e você já sabe cabeça para cima a gente sempre termina com boa música e quem vai cantar para a gente hoje abençoando as nossas vidas é o pastor Lucas que está de CD novo na praça não é isso? isso mesmo Celeste obrigado a todos é um prazer estar com vocês estou lançando o CD agora Esconderijo pela MK Music que é o segundo CD espero que possa abençoar a vida de todos aqui então mostra aí pra gente a bênção que é a sua canção vamos cantar um vídeo de detalhes eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre livro lindo que eu nem cheguei a ver já tinha um plano certo antes de eu nascer e pra cada coisa que eu ia perder preparou o dobro pra me devolver abriu cada porta que o mundo fechou eu não valia nada ele me deu valor mudou minha história e me fez alguém e me disse que os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar Deus está cuidando de mim e os detalhes cuidar de mim o seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim os detalhes cuidar de mim o seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial colocou o limite nas águas do mar deu altura certa pro pássaro voar fez o céu e pôs a estrela a brilhar pra gente olhar e admirar fez a abelha pra gente provar do mel pintou de azul o nosso lindo céu quando o sol vai a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia um o Senhor nos fez bem Deus está cuidando de mim nos detalhes cuidar de mim o seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim nos detalhes cuidar de mim o seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta e faz com que eu me sinta Deus está cuidando cuidando de tudo e o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor pois Deus está cuidando cuidando de tudo e o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor Deus está cuidando de mim Eu quero mais, mais alegria mais, mais boas novas mais, mais paz de Deus pra mim Deus está cuidando de mim Obrigado.